Bom dia a todos, agora oficialmente falando, inicialmente eu gostaria de agradecer o colega Rafael Ramos pelo convite para participar como debatedor desse seminário de hoje, ainda mais considerando que eu sou um grande entusiasta desse assunto, embora comparando com os professores que vão falar sobre hoje, ainda estou engatinhando, e agradeço aos professores que se disponibilizaram a partilhar um pouco do conhecimento conosco nessa manhã de sexta, e sem mais delongas, eu gostaria de fazer uma mini apresentação dos professores que falarão hoje sobre liberdade de expressão, liberdade para as ideias que odiamos. A professora Fernanda Nunes Barbosa é doutora em Direito Civil pela UERJ, mestre em Direito Privado pela URGS, é professora em vários cursos de pós-graduação e de instituições renomadas no Brasil, e possui grande produção acadêmica ligada à liberdade de expressão. O professor Ivar Hartmann é doutor em Direito Público pela UERJ, mestre em Direito Público pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito LLM pela Harvard Law School, além também de ser autor de vários trabalhos acadêmicos ligados à liberdade de expressão. E o professor Pedro Adame é doutorando na Universidade Heidelberg, na Alemanha, mestre em Direito pela URGS e professor na Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, além de ser presidente do Instituto de Estúdio Tributários. Professores, bom dia novamente. Apesar de ser estudado por juristas e filósofos respeitáveis e percebidos nos tribunais do mundo inteiro há décadas, se não séculos, o assunto está mais que na ordem do dia. É claramente um tema polêmico que divide acadêmicos e cursos funcionais respeitáveis, principalmente se levarmos em consideração a escola americana, de um lado, e a escola europeia, capitaneada pelo direito alemão, de outro, que acabam partindo de premissas diferentes e, por via de consequência, chegam a algumas conclusões também diversas. Então, já passando a palavra para os professores, apenas como forma sugestiva, eu gostaria de sugerir que abordássemos o tema da liberdade de expressão sobre a finalidade dela, eventuais conflitos com outras liberdades e se haveria limitações ao seu exercício, aí pegando um gancho no tema do nosso seminário, notadamente em relação ao conteúdo das ideias que são externadas. Como foi adiantado antes pelo Rafael, a sugestão de distribuição de tempo é de 20 minutos por cada professor, obviamente não é uma distribuição britânica, então podemos, obviamente, trabalhar com um pouco uma flexibilidade e começaríamos pela professora Fernanda, depois o professor Ivar e, ao final, pelo professor Pedro, sem prejuízo de serem respondidas perguntas ao final pelos ouvintes. Professora Fernanda, bom dia, a senhora está com a palavra. Deixa eu abrir aqui o meu microfone. Então, bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar o doutor Rafael Ramos, especialmente, que me fez esse honroso convite, o coordenador do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre, e os demais integrantes da mesa, então, o professor Ivar Hartmann, o professor Pedro Adame e o professor Felipe de Souza Menezes, então, que vai fazer essa nossa mediação. Como esse tempo, eu acho um tempo interessante, eu tenho gostado muito de eventos em que a gente tem um pouco menos de tempo do que aquelas palestras super cumpridas, assim, e muito, como é que eu vou dizer assim, muito um tom professoral, para a gente ter muito mais um debate, então, acho que esse espaço curto de tempo vai proporcionar que a gente possa debater mais, né, conversar um pouco logo após, porque, como bem disseste, Felipe, esse é um tema que nos proporciona muitas controvérsias, embora eu parta, né, de uma ideia de que temos, assim, alguns pontos em que não há controvérsia, em que essa controvérsia, esse debate, essa discussão, ela é muito mais uma falácia, né, especialmente no Brasil de hoje. Bom, então, eu queria, e aí eu escrevi um textinho, né, curto, para eu também ficar aqui no meu tempo, senão a gente acaba se alongando, então, vou permitir seguir um pouco as minhas anotações, e eu queria começar, antes de tudo, então, essa fala destacando, como tu destacasse também, a importância desse evento sobre liberdade de expressão, mais do que nunca no Brasil, né, especialmente, eu diria, depois dos atos políticos, e eu vou me permitir dizer, ilícitos, no último dia 7 de setembro, que nos trazem uma imensa preocupação a todos os brasileiros, e eu acho que, ao mundo inteiro, esse tema e o debate, a reflexão, é mais importante do que nunca. E eu não falo apenas no sentido de que corremos um certo risco de ruptura institucional, mas mesmo da compreensão na sociedade brasileira do que vem a ser minimamente o conteúdo da liberdade de expressão. E aí, embora a gente vá nos debates, né, Felipe, depois, em especial, trabalhar com o direito norte-americano e as posturas e a compreensão europeia sobre liberdade de expressão, eu vou me permitir restringir um pouco mais ao Brasil, no curto espaço de tempo que a gente tem, porque, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que está no debate aqui no nosso país. A gente tem visto em muitas manifestações no Brasil que nada tem a ver com liberdade de expressão tal qual a gente compreende no atual estágio de desenvolvimento social e jurídico no nosso país e de forma ampla nas democracias modernas ao redor do mundo. Como eu disse, a gente pode ter uma série de dúvidas sobre o conteúdo da liberdade de expressão, mas me parece que a gente tem, sim, algumas certezas. E o discurso de ódio é uma delas, no sentido de que ele não está amparado por esse direito fundamental e humano que é a liberdade de expressão. A grande declaração de razões em favor de se admitir até o discurso mais nocivo, e aqui essa expressão eu coloco entre aspas, ela foi feita no passado pelo juiz da Suprema Corte americana, que todos nós que trabalhamos com o tema da liberdade de expressão conhecemos, que foi o Luiz Brandeis, foi um juiz judeu, primeiro judeu indicado para a Suprema Corte, e que teve lá na Suprema Corte de 1916 a 1941, e que defendia, abre aspas, que o remédio apropriado para os maus conselhos são os bons conselhos. Na mesma linha, antes dele, um pouco, o juiz Oliver Holmes Jr., que esteve na Suprema Corte de 1902 a 1932, também tinha posições firmes a favor da liberdade de expressão, inclusive é dele a frase que dá nome a esse nosso evento aqui, liberdade para as ideias que odiamos. Mas, curiosamente, nesse caso, no caso em que a frase fora dita, era para permitir um discurso pacifista de uma mulher, e eu destaco exatamente isso, um discurso pacifista e promovido por uma mulher. E isso nos é relatado pelo Anthony Lewis, numa obra interessantíssima, cuja leitura eu indico a todos os participantes desse evento, que tenham interesse e que ainda não conheçam, mas que, enfim, gostem do tema da liberdade de expressão, que se chama Liberdade para as Ideias que Odiamos, uma biografia da primeira emenda à Constituição americana. Nessa obra, o Anthony Lewis faz um estudo histórico da primeira emenda, a partir de casos levados a julgamentos na Suprema Corte americana. E a ideia por trás de defender a liberdade para as ideias que odiamos, ela parte, portanto, da oposição à ideia de liberdade de pensamento e expressão, livres apenas para aqueles que concordam conosco. O que eu quero dizer com isso? É que ela não tem a ver com essa ideia de liberdade para nos destruirmos, e sim com a ideia de liberdade para nos incluirmos. A liberdade de expressão, ela deve, portanto, permitir o pluralismo, promovendo a inclusão. Em um Estado Democrático de Direito, e aí vocês vão reconhecer as palavras que eu vou utilizar agora, que tem dentre seus fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, e numa república em cujos objetivos fundamentais estejam construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. Sabemos todos que isso está dito na Constituição Federal Brasileira, nos artigos 1º e 3º tal e qual. Então, numa sociedade assim concebida, a liberdade de expressão, a toda evidência, tem de ter limites. O saudoso professor Norberto Bobbio já dizia que os únicos direitos absolutos que temos são os direitos de não ser torturados e direito de não sermos escravizados. Aliás, direitos estes também bastante violados no Brasil, e não é à toa que o Estado brasileiro tem sido responsabilizado por não cumprir a legislação nacional e os tratados internacionais, dos quais é signatário, nesses termos, inclusive com uma condenação bastante importante, no caso que tratou de escravidão, ou trabalho análogo à escravidão, que foi um julgamento, uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no ano de 2016, que foi o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, uma fazenda no estado do Pará. Bom, dito isso, me parece importante lembrarmos ainda que direitos, mais do que serem tutelados, devem ser promovidos. É essa a ideia, aliás, que está por trás das políticas de cotas que todos nós conhecemos. Portanto, se por um lado o Estado pode ser um inimigo dos direitos, especialmente aqui tratados, o direito à liberdade de expressão, como, aliás, a gente viu na história recente brasileira em mais de uma oportunidade, por outro ele pode e deve atuar como defensor das liberdades, tolhando por meio das suas instituições, e aqui eu faço uma referência muito especial ao Poder Judiciário, condutas que visem diminuí-lo. Claro que o ponto central vai ser, sem dúvida, este, em quais circunstâncias e de que forma a atuação do Estado deve ocorrer. Aqui a ideia de um efeito silenciador, que a gente fala muito em liberdade de expressão e que é aludido por um outro doutrinador importante do tema, que é o Owen Fiss, ela é fundamental. E como que esse efeito silenciador, ele acontece em sociedades culturalmente marcadas por preconceitos históricos como a nossa, a sociedade brasileira. Vamos pensar num exemplo, talvez possa ser um pouco controvertido, que é o exemplo da concessão de uma grande rede de TV aberta a um grupo religioso. Será que isso tem um potencial silenciador de outros grupos religiosos? A gente vê, a partir daí, uma escalada silenciadora de outras crenças no Brasil, inclusive com violência proporcionada a partir desse silenciamento e dessa exclusão? Para mim e para muitos, parece que a intervenção estatal, portanto, no domínio discursivo, por meio de uma regulação, ou por meio da regulação em alguns setores, ela se justifica quando se pode conceber uma intervenção a favor e não contra a liberdade de expressão, que é exatamente isso que se afirma quando se percebe esse efeito silenciador que os discursos podem ter. E um outro exemplo é o exemplo dos financiamentos públicos. Por meio desses financiamentos, a voz de alguns vai ser amplificada e de outros será silenciada. Aqui, portanto, cabe destacar a importância de editais direcionados a dar voz a grupos historicamente invisibilizados e vulnerabilizados. Nem precisaria citar, mas os povos originários, mulheres, negros, são aqueles grupos chamados de minorias, mas que, na verdade, são grupos invisibilizados e vulnerabilizados. Como eu já referi, a liberdade de expressão não se configura um direito absoluto e acredito que seja uma premissa da qual a grande maioria parta. Existem limites a ela que foram construídos e que vem sendo, como o Felipe mencionou, vem sendo construídos há muito tempo, tanto pela doutrina quanto pelos tribunais mundo afora. E o discurso de ódio ou hate speech é um desses limites reconhecidos tanto no Brasil como na Europa, mas também nos Estados Unidos. O Owen Fies, ele refere que esse tipo de discurso tende a diminuir a autoestima das vítimas, o que impede a sua participação no debate público, causando, então, esse chamado chilling effect na dinâmica da discussão pública. E isso pode ser bem verificado em discursos machistas e misóginos que têm sido promovidos, inclusive por autoridades públicas no nosso país, deputados, presidente da república e outras autoridades. Então, é fundamental que a gente estabeleça os limites entre o que é liberdade de expressão e o que é, nesse caso, apologia à violência contra mulheres, por exemplo. num texto que eu escrevi com uma mestranda e uma outra colega da Uniriter, a gente escreveu sobre liberdade de expressão e violência de gênero, especialmente no terreno cultural. Então, a gente discutiu algumas questões ligadas a letras de música, por exemplo, terreno que eu não vou entrar nesse momento. Mas cabe aqui, então, esse destaque em que medida a liberdade de expressão ou uma ampla liberdade de expressão não configura uma apologia à violência contra mulheres. E aí, de novo, é importante que a gente traga alguns números entre 2007 e 2017. Segundo os dados do Atlas da Violência, de 2019, houve um crescimento de 30,7% no número de feminicídios no país. De 2017 até 2018, o Atlas da Violência também mostra que 30% dos homicídios de mulheres teriam sido feminicídios, crescimento de 6,6% em relação a 2017 e esses são dados que colocam o Brasil na posição de quinta maior taxa de mortes violentas de mulheres. Então, por que eu trago esses números? Sem dúvida nenhuma, esses números estão também ligados a uma liberdade de expressão que não contém a fronteiras. Além do número de feminicídios, dos dados sobre estupros também são preocupantes. Eu trago aqui que em 2017 o número de registros foi de 61.032, lembrando que esses são crimes que são bastante subnotificados também, como a gente sabe. Então, o que eu gostaria de dizer? Se por um lado a gente tem o efeito silenciador e ele é perigoso e a gente tem que estar muito atento a esse efeito silenciador da liberdade de expressão, por que ele pode levar a um aumento de violência dirigida especialmente a grupos sociais vulnerabilizados. Por outro, a gente tem no Brasil também uma escalada do autoritarismo que é traduzido em formas de silenciamento que não se dirigem a grupos excluídos, mas mesmo a grande mídia. E aí, um outro dado acho importante trazer é da ONG artigo 19, uma organização não governamental, ela publicou um relatório global de expressão 2020 reunindo informações de vários países, dentre eles o Brasil sobre o grau de liberdade que vigora nas respectivas sociedades. O relatório total incluiu 25 indicadores utilizados na análise de 161 países, criando uma pontuação global sobre a liberdade de expressão para cada país que vai de 0 a 100 e que pode ser expressa em cinco categorias. Então, eles colocaram o grau de liberdade de expressão em cinco categorias nesses países avaliados. Em crise de 1 a 9, altamente restrito de 20 a 39, restrito de 40 a 59, pouco restrito de 60 a 79 e aberto. Então, restrito, altamente restrito, restrito, pouco restrito e aberto. E conforme apontou esse relatório, e a isso também a gente sabe, em 2019 todo o mundo ingressou na pior crise da liberdade de expressão em décadas, com a ascensão de líderes populistas hostis ao jornalismo, hostis à ciência e ao envolvimento em organismos multilaterais de direitos humanos, o que repercute na qualidade de vida da população global e notadamente dos países afetados, como sem dúvida nenhuma é o nosso. E nesse relatório, o Brasil foi o país do qual se observou a maior queda de pontuação do mundo, verificados em um ano, cinco anos e dez anos. Atualmente, a gente ocupa a 94ª posição no ranking de 161 países, com 46 pontos e a categoria de liberdade de expressão restrita. Então, hoje a gente vive no Brasil, conforme esse relatório do artigo 19, uma liberdade de expressão restrita. Ela está prevista em uma série de documentos, ela é afirmada em uma série de decisões judiciais, mas não é esse o sentimento que de fato vigora no país. A liberdade de expressão é muito mais que um direito individual, ela é um direito coletivo, ela é um direito estrutural. E aí a gente vê que quando o próprio Estado mobiliza a máquina pública para promover desinformação, polarização, reduzir a transparência e deixar que os diferentes interesses sociais se autorregulem, independentemente de suas forças e dos valores que representem na sociedade, ele não promove liberdade, mas sim sufoca. A gente sabe também que no Brasil em termos pretorianos o Supremo Tribunal Federal já foi levado a se manifestar em uma série de casos, aqui eu só vou pontuar alguns, por uma questão de tempo, sobre o que seja, qual o estándar de liberdade de expressão que vigora aqui no nosso país. A gente tem o conhecido caso da Marcha da Maconha, que foi a DI 4274, a própria DPF 130, sempre lembrada sobre a lei de imprensa, algumas reclamações importantes, a DI do humor, que ainda pende de julgamento, mas numa medida cautelar, nessa ação direta de inconstitucionalidade, o então ministro Ayres Brito defendeu a existência do direito de jornalistas de realizarem críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado, sem, evidentemente, que isso signifique violação de direitos. Então, no sentido da liberdade de expressão, digamos assim, realizada através do humor. O ministro sustentou também que a Constituição Federal, enfim, assegura esse direito fundamental, possibilitando a responsabilização posterior, que aí a gente pode deixar para os debates futuros, mas eu tenho particularmente um ponto aqui quanto à responsabilidade posterior. Mas, enfim, o Supremo tem se manifestado em uma série de casos, uma outra ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre liberdade ou que versou sobre liberdade de expressão e que traz para mim um tema muito caro, que foi o meu tema de estudo no doutorado da UERJ, que foi o tema das biografias não autorizadas. E aí, na ação direta de inconstitucionalidade, 4815, o Supremo definiu, né, pela liberdade de expressão e, portanto, pela impossibilidade de se exigir autorização prévia para publicação de biografias num voto excepcional da ministra Carmen Lúcia, que era relatora do caso. Mas a gente diz, assim, nos meios acadêmicos que, embora a gente tenha uma série de decisões do Supremo, ainda falta, de fato, uma jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal que estabeleça os critérios, né, que nos ampare a toda a sociedade, quais são, afinal de contas, os critérios de ponderação. E aí eu aponto que a ponderação foi o método sustentado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na ação direta de inconstitucionalidade 4815, né, por ministros como a Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Então, resumidamente, a minha crítica ao Supremo vai nesse sentido, que ainda nos falta construção de critérios um pouco mais claros sobre discursos protegidos, né, e discursos não protegidos. E eu queria finalizar com uma reflexão de um trecho de uma autora que eu gosto muito, que é a Marta Nusbaum. Ela tem um livro que se chama Sem Fins Lucrativos, Por que a Democracia Precisa das Humanidades? E ela diz o seguinte, Devo dizer que a capacidade refinada de raciocinar e refletir criticamente é crucial para manter as democracias vivas e bem vigilantes. Para permitir que as democracias lidem de modo responsável com os problemas que enfrentamos atualmente, como membros de um mundo interdependente, é crucial ter a capacidade de refletir de maneira adequada sobre um amplo conjunto de culturas, grupos e nações no contexto de uma compreensão da economia global e da história de inúmeras interações nacionais e grupais. E a capacidade de imaginar a experiência do outro, uma capacidade que quase todos os seres humanos possuem de alguma forma, precisa ser bastante aumentada e aperfeiçoada se quisermos ter alguma esperança de sustentar instituições decentes que fiquem acima das inúmeras divisões que qualquer sociedade moderna detém. Ou seja, é óbvio que na nossa sociedade, qualquer sociedade moderna, como diz a Nussbaum, é dotada de múltiplos pensamentos e divergências. E a liberdade de expressão tem que acolher esses múltiplos pensamentos e divergências. O que a gente deve pensar em termos propositivos é impedir que vozes sejam justamente silenciadas por esse potencial que a própria liberdade de expressão tem de silenciamento. Então, eram essas as minhas contribuições iniciais e eu fico à disposição para um debate posterior. Obrigado, professora Helena. Certamente as suas palavras foram bastante agradecedoras para todos que estão aqui assistindo e deu até saudade da UERJ ouvindo as palavras da senhora porque realmente transmite toda aquela ideia que os acadêmicos da UERJ trabalham. Então, realmente, muito obrigado, professora. Professor Ivar, o senhor está com a palavra, pode começar. Muito, muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente os slides. Vocês estão vendo aqui os slides? Sim. Maravilha. Então, queria agradecer em primeiro lugar o professor Rafael pelo convite. É um grande prazer participar dessa mesa virtual sobre liberdade de expressão. É um tema bastante caro para mim, assim como o caso da professora Fernanda é o tema da minha tese também. E, além disso, é sempre bom poder conversar com mais, dialogar com palestrantes e conversar com pessoas da minha terra natal. Eu já estou fora do Rio Grande do Sul há bastante tempo e, então, qualquer oportunidade para poder debater justamente o tema que é o tema principal da minha agenda individual de pesquisa com Gaúcha e Gaúcha sempre me deixa bastante alegre. Então, o que eu trouxe ou a maneira como eu gostaria de colaborar para essa discussão sobre liberdade de expressão hoje é esse tema que está aí no título dos slides, a liberdade de expressão segundo a perspectiva empírica. Então, o primeiro ponto quando nós tentamos pensar a liberdade de expressão no Brasil, especialmente, sob o ponto de vista da pesquisa empírica, é reconhecer certos problemas da pesquisa atual sobre liberdade de expressão no Brasil. Então, quando eu falo aqui sobre problemas da pesquisa atual, eu estou, claro, fazendo uma generalização, mas é preciso reconhecer que há sempre exceções a essa generalização. Então, eu falo do que é a regra, do que é a maioria desses estudos, não estou falando de algumas exceções que existem. Como a professora Fernanda já tinha mencionado, nós temos no Brasil aquilo que eu chamaria de uma teoria sagrada sobre como o judiciário deve decidir em relação a casos difíceis da liberdade de expressão quando ela está em conflito com outros direitos fundamentais, privacidade, honra, propriedade intelectual, por exemplo, e essa teoria sagrada indica justamente essa ponderação, como a professora já havia mencionado. E aqui, quando eu falo em teoria sagrada, não é com nenhuma tentativa de conotação negativa, pelo contrário, sagrada no sentido de que isso é um consenso, a ideia de que essa é a forma de se resolver conflitos entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, no caso concreto pelo judiciário, isso é um grande consenso no Brasil hoje, na literatura, para não dizer uma unanimidade, e além do mais, eu não acho que nós tenhamos outra saída melhor, outra alternativa melhor, outra teoria melhor, então, a teoria sagrada é nesse sentido, e portanto, eu não tenho nenhuma crítica a essa teoria, a minha contribuição aqui é outra, e o perfil de quem aplica essa teoria, evidentemente, nós estamos falando de judiciário, existe hoje uma outra questão a se considerar, que eu não pretendo abordar aqui, sobre quem define os limites da liberdade de expressão com mais frequência e com mais impacto, e certamente não é mais o judiciário hoje no Brasil, são as redes sociais, são empresas privadas com todos os seus mecanismos de moderação de conteúdo e definição dos limites da liberdade de expressão, essas empresas hoje têm muito mais influência sobre a liberdade de expressão no Brasil do que mesmo o Supremo Tribunal Federal, mas segundo essa teoria sagrada, quem aplica essa resposta, ou esse instituto de dogmática jurídica, é justamente o nosso judiciário. A pergunta não respondida é, aquilo que a literatura então prescreve sobre como casos difíceis de liberdade de expressão devem ser resolvidos pelo judiciário, isso é o que o judiciário realmente faz? E essa resposta não pode ser uma resposta com base na escolha arbitrária de uma ou outra decisão judicial, da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta instância. Eu não posso escolher segundo critérios arbitrários um conjunto pequeno de decisões judiciais e aí a partir disso dizer, não, sim, o judiciário está aplicando o que essa literatura determina. Eu preciso de rigor estatístico, eu preciso não só das pesquisas qualitativas, que obviamente tem o seu valor, tem o seu papel, mas eu preciso também de pesquisas quantitativas para responder essa pergunta. Será que aquilo que nós aprendemos na faculdade, aquilo que nós prescrevemos nos nossos textos sobre liberdade de expressão, isso é realmente o que o judiciário brasileiro faz? E aí, então, eu trago aqui o resultado de três artigos científicos que eu publiquei recentemente, os links estão ali nos slides, depois eu círculo os slides, quem quiser ter acesso será um grande prazer continuar esse debate, depois fora do Zoom. mas em relação a esse primeiro de três artigos, o objetivo era justamente fugir de alguns problemas dessa pesquisa sobre liberdade de expressão, quando eventualmente é uma pesquisa empírica sobre liberdade de expressão, que são os seguintes, primeiro, via de regra, quando se faz pesquisa sobre liberdade de expressão, isso talvez não seja diferente em outras áreas do direito brasileiro, se consulta decisões judiciais da segunda instância, muito menos da primeira instância. Então, por que com frequência da segunda instância? Porque essas são as decisões judiciais, principalmente os acórdãos e algumas monocráticas na segunda instância, essas são as decisões que estão fartamente disponíveis, se eu entro no site de qualquer TJ, TRF, são as decisões de segunda instância que o tribunal, são elas que o tribunal permite fácil acesso, inclusive com algum mecanismo de busca textual. mas ao longo dos anos, ao nos debruçarmos quase que exclusivamente sobre o que acontece na segunda instância, acabam existindo pontos cegos, pontos não verificados ou não suficientemente verificados da atuação do judiciário brasileiro. Mas mesmo quando a gente fala de decisões da segunda instância e análise da liberdade ou estudos da liberdade de expressão no Brasil, olhando sob uma perspectiva empírica para a segunda instância, nós temos ainda grandes problemas metodológicos. Primeiro, relação ao universo. As pessoas entram no site do tribunal, fazem lá uma busca, então coloca lá a expressão liberdade de pensamento, liberdade de manifestação, por exemplo, e aí retorna lá, digamos, site do TJ do Rio Grande do Sul, retorna lá mil decisões. Muito pouco se pensa ou se fala sobre a questão de se essas mil decisões são efetivamente o universo de todas as decisões que contém essa expressão dentro da jurisprudência do tribunal. Isso porque os tribunais não garantem isso, não se preocupam em garantir que num determinado recorte temporal todas as decisões estão sendo efetivamente buscadas por aquela expressão. Eu vou dar exemplo de apenas um tribunal que seria supostamente aquele que está mais bem aparelhado, que mais tem recursos, que é o Supremo Tribunal Federal. Então no Supremo Tribunal Federal até há muito pouco tempo atrás, eu não acho que isso tenha mudado, mas se eventualmente mudou até há muito pouco tempo atrás, quando a pessoa fazia uma busca por liberdade de expressão, ela não estava buscando no inteiro o teor dos acordos, ela estava buscando no conjunto de palavras-chave que servidores do tribunal arbitrariamente definiram como sendo as palavras-chave para aquele acordo. Então se o acordo tem 150 páginas e aí os servidores definiram, as palavras-chave para esse acordo são essas 100 aqui. A palavra que eu estou buscando, a expressão que eu estou buscando, liberdade de manifestação entre aspas, por exemplo, ela não está sendo buscada nas 150 páginas do acordo, ela está sendo buscada naquelas 100 palavras-chave arbitrárias que os servidores definiram. Então isso é um problema grave de universo, porque eu acho que eu estou pesquisando e tenho na minha frente, tenho identificado o universo daquilo que o tribunal decide sobre o tema, quando eu não tenho. Além disso, nós temos outro problema também que está relacionado a decisões monocráticas. Decisões monocráticas raramente são indexadas, ou seja, eu estou lá no site do Supremo, eu faço a busca por liberdade de expressão, mas isso não está sendo buscado no inteiro teor das decisões monocráticas. Então o universo é um problema, a maioria das vezes as pessoas estão fazendo essas pesquisas sem dar qualquer atenção ao fato de que muito provavelmente essa análise não está compreendendo o universo das decisões daquele tribunal. segundo problema é mesmo que aquelas, voltando por exemplo anterior, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, faço lá minha liberdade de expressão, busco lá esses termos e retornam mil decisões. Ainda que essas mil decisões fossem de fato o universo daquilo que o tribunal decidiu, o que as pessoas sobre esse tema, o que as pessoas normalmente fazem? Ah, eu não vou ler mil decisões, não tem como, não acho que são todas importantes, escolhe arbitrariamente cinco, dez, vinte, que seja. Qual que é o problema disso? A pessoa, na verdade, ao escolher de uma forma não aleatória, ela vai fatalmente, inevitavelmente, ainda que dotada da maior boa-fé possível, ela vai acabar escolhendo segundo o seu viés, ela vai escolher aquelas decisões que ela acha mais importantes segundo o critério dela, as decisões que eu acho mais importantes sobre liberdade de expressão pode não ser as decisões que o Felipe acha mais importantes sobre liberdade de expressão. então, é necessário ou analisar a totalidade dessas mil decisões, como eu estava falando, a pessoa faz lá a sua busca, mil decisões, dificilmente ela tem condições de ler essas mil decisões. A alternativa diante disso, se ela quer garantir que essa pesquisa tenha alguma validade científica, só do ponto de vista quantitativo, pode até ser uma excelente pesquisa qualitativa, mas quantitativamente que tenha alguma validade, se ela não pode ler as mil, que é perfeitamente normal, ela tem que tirar uma amostra aleatória, preferencialmente de mais de 30 dessas mil decisões. E isso, de novo, raramente é feito nas pesquisas sobre liberdade de expressão no país, então nós temos frequentemente as pessoas escolhendo arbitrariamente aquelas decisões que, no fundo, são as decisões que mais se adequam àquela preconcepção que ela já tem, então ela já tem uma ideia do que ela quer defender no seu texto, ela vai escolher as decisões que apoiam aquilo que a pessoa pretende defender no seu texto. Então, isso tudo é para dizer, existe uma diferença entre uma análise documental qualitativa, que é o caso das mil decisões, eu escolho cinco, não tem problema nenhum, isso é pesquisa também, evidentemente, mas não é quantitativo, portanto, não tem rigor estatístico, e aí os resultados e a maneira como eu posso interpretar os resultados são totalmente diferentes. E aí, por último, então, esses três artigos que eu mencionei aqui que eu estou trazendo os resultados, eu foco, então, na primeira instância e nos tribunais superiores justamente para fugir um pouco daquilo que é mais frequentemente feito, que é olhar para a segunda instância. Então, vou passar para o próximo aqui. Então, o primeiro paper, o primeiro artigo foi publicado no ano passado e aí a pergunta principal é justamente essa, essa teoria sobre ponderação ou eventualmente proporcionalidade para resolver conflitos entre direitos fundamentais é efetivamente aplicada e aqui eu estou olhando para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é o segundo maior do país, para uma amostra de 30% de todas as sentenças em casos de liberdade de expressão na área civil, não criminal, dentre aqueles casos, ou seja, dentre todos os processos na primeira instância, o juizado especial ou vara comum, iniciados em 2013, 2014 e 2015. E aí eu estou olhando para, como é que eu isolei esses processos, eu estou olhando para aqueles processos que o próprio tribunal catalogou segundo assuntos, de uma árvore de assuntos, que o próprio tribunal catalogou como sendo processos ligados à liberdade de expressão, especialmente liberdade de expressão e seu conflito com o direito à honra. Então, um exemplo de assunto catalogado é justamente responsabilidade civil, danos morais, direito à honra ou direito à imagem. E aí, o que eu encontrei nessa amostra? Primeiro que, mesmo já se tratando de processos, vejam, iniciados há mais, há seis anos atrás ou mais, na época, a gente já tinha uma predominância da liberdade de manifestação online no litígio em relação à liberdade de manifestação offline, ou seja, entre sites e redes sociais eu tinha 53% dos objetos ou das manifestações, ou dos processos relacionados a manifestações online e menos de 50% dos processos relacionados à manifestação impressa, a maior parte dessa segunda, dessa outra parte, a maior parcela imprensa, impresso, perdão, uma parcela pequena rádio, uma parcela pequena via pública e uma parcela também pequena, mas um pouquinho maior de televisão. Vejam, já há uma mudança em relação a onde está a manifestação no Brasil, pelo menos a manifestação litigada. E aí, quais foram os resultados em relação a algumas perguntas que eu respondi para cada uma dessas sentenças e, portanto, que eu posso fazer afirmações sobre esse universo de decisões ao longo de três anos de sentenças de primeiro grau ao longo de três anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 37% de condenação, a margem de erro aqui é sempre dois, três pontos percentuais. 37% de condenação, o que, por si só, não diz muita coisa, teria que ter alguma base de comparação para saber se isso é muito ou pouco, mas o que é importante, menções na sentença ao princípio da proporcionalidade como útil para resolver aquele caso, apenas 7%, um pouco menos de 7%. Ainda que 7% de decisões mencionassem que a resposta para aquele caso sobre liberdade de inspeção era o princípio da proporcionalidade, zero aplicava o princípio da proporcionalidade. E algo similar acontece em relação à ponderação. então 16,7%, 17% dessas sentenças mencionavam a ponderação como, vejam aí aquilo que a professora Fernanda tinha falado, mencionavam a ponderação como a maneira de resolver aquele... Ah, tivemos problemas de texto de novo, eu já estou começando a comer tempo do meu colega Pedro aqui, eu vou encerrar depois de relatar aqui rapidamente os resultados dessa pesquisa aí, que já está começando a estourar aqui, depois compartilho os slides, as outras eram mais curtas também, mas vocês continuam vendo o slide ou faço reseto aqui ao compartilhamento da tela? Ele interrompeu. Tá, rapidinho aqui. Agora vocês estão vendo o slide, né? Sim, sim. Então, só para terminar aqui, um terço das decisões é total arbítrio, senso comum, 43% das decisões sem aplicação da ponderação, sem aplicação da proporcionalidade, sem citar qualquer precedente judicial, quase metade delas, o que é assustador. 6,7% ou 6,8% das sentenças citavam uma literatura especializada, ou seja, um caso difícil de resolver, efetivamente, se apoiava em estudos específicos de conflito de direitos fundamentais, literatura especializada aqui não é nem um livro sobre liberdade de expressão, não, bastava que fosse um curso manual sobre direitos fundamentais, por exemplo, diferentemente de um curso manual sobre responsabilidade civil como um todo, que abrange um milhão de áreas. Então, mais do que as sentenças que citavam literatura especializada, eram as sentenças que citavam apenas, não faziam nada, toda a base da decisão era o curso do Sérgio Cavalieri. Não tem absolutamente nada contra Sérgio Cavalieri, acho que é um ótimo doutrinador. O ponto é que essas sentenças citavam um livro sobre responsabilidade civil, que tem muito pouco dentro do livro sobre casos envolvendo colisão de direitos fundamentais e liberdade de expressão. Então, nesse contexto que essa obra seja a única citada, me parece um problema, não tem absolutamente nada contra, em outros contextos é uma excelente obra. E aí, as conclusões, então, desse estudo, como eu disse, eu vou ficar por aqui. Primeiro, o que o nosso judiciário faz na primeira instância. Total desconexão com aquilo que a literatura especializada prescreve. Quando há o recurso e o apoio em uma doutrina, em alguma literatura, sobre o tema é, na verdade, uma literatura genérica, não se trata de uso, o judiciário não usa os bons trabalhos. Então, se vocês veem, por exemplo, a professora Fernanda falando e a gente gostaria que o judiciário estivesse citando os trabalhos dela sobre liberdade de expressão, não é isso que o nosso judiciário cita. Decisões sem qualquer suporte, como eu mostrei, um terço das decisões é total arbítrio. Uma grande diferença entre o discurso e a prática. Então, de um lado, muitas decisões que falam que a resposta para aquele caso é a ponderação, falam que a resposta para aquele caso é a proporcionalidade, mas não aplicam. Então, na própria decisão, a gente vê uma grande diferença entre discurso e prática. Apenas 6% das sentenças citam algum precedente do STF. Então, eu estou de acordo com o que foi falado antes, que o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, não produziu ainda, até hoje, uma jurisprudência útil, com precedentes operacionalizáveis para orientar essa aplicação da ponderação pela primeira instância. E a própria primeira instância também acha que o STF não serviu ela com aquilo que deveria servir, porque só 6% das sentenças citam decisões do STF. E, por último, eu tinha mencionado antes, mas olhando para o valor da condenação em cada caso, existe um desvio padrão muito alto. Então, imaginem que qualquer pessoa hoje no Brasil está diante de uma incerteza sobre se ela falar alguma coisa vai ser processada ou não vai ser processada, o que já é em si ruim. A gente deveria saber com clareza quais são as coisas que a gente não pode falar e quais são as coisas que a gente pode falar. Em relação a ações judiciais buscando indenização por danos morais no judiciário, nós não temos essa certeza, mas é pior ainda, mesmo que a gente tivesse certeza em relação a... se eu falar isso aqui eu vou ser processado e vou perder, se eu falar isso aqui eu vou ser processado e vou ganhar ou não vou ser processado, mas a gente tivesse alguma previsibilidade, imaginem o jornalista, a jornalista, o jornal, a blogueira, tivesse alguma previsibilidade. Tudo bem, eu sei que eu vou perder essa ação, mas eu quero muito falar isso porque eu acho que aqui é importante. Mas eu tenho previsibilidade em relação ao quanto da condenação, eu sei que vai ficar entre 5 e 7 mil reais, isso ainda assim viabiliza uma liberdade de expressão ainda que seja uma liberdade de expressão polêmica ou de franja. Só que nós estamos em uma situação pior, nós estamos em uma situação em que não só há imprevisibilidade em relação ao resultado do processo, mas temos imprevisibilidade em relação à condenação. Então, nesses casos aqui eu achei condenações de 5 mil reais e achei condenações de 200 mil reais. Então, o âmbito, o leque de possibilidades de valor de condenação é tão grande que a gente tem comprovado, a gente tem comprovado não, mas a gente tem visto um indício muito forte desse efeito congelante que já tinha sido mencionado antes sendo causado pelo próprio judiciário brasileiro. Vou parar aqui o compartilhamento, eu peço desculpas de novo por um dos problemas técnicos incessantes e agradeço mais uma vez o convite para participar aqui. Professor Ivar, muito obrigado pelas lições. Por acaso, eu tive a felicidade de assistir a ter essa sua apresentação também num grupo que foi organizado pelo professor Gustavo Oz na semana passada, retrasada, e eu acabei não me manifestando e eu acho que para além dessa falta, talvez, de seriedade acadêmica do Poder Judiciário na aplicação da liberdade de expressão, a gente vê também que não há também até um livro do professor Alexandre Câmara que é bem expressivo o título dele que é Levando os Padrões Decisórios a sério e não há ainda um padrão de precedente levado a sério no Brasil que é respeitado nem pelas cortes superiores que sabe pelas cortes pelos tribunais inferiores. Então, e esse seu estudo obviamente acaba confirmando esses dois pontos. e pelo que agradeço bastante e sem mais delongas passo a palavra para o professor Pedro Adani. Professor, por gentileza. Muito obrigado. Doutor Felipe Souza Menezes, é uma alegria estar aqui na Escola de Oito Municipal. Agradeço o convite do meu querido amigo Rafael Ramos. Eu costumo citar uma frase do Nietzsche que é que em algumas pessoas o dom de ter bons amigos é maior do que o dom de ser um bom amigo. Então, a razão de eu estar aqui obviamente decorre da amizade que o Rafael tem, que eu tenho com o Rafael. Eu não sou um especialista na matéria, então eu já me desculpo a professora Fernanda e a professora Ivar que tem uma tese de doutorado sobre o tema. Eu sou um curioso e tento ao máximo ler o que eu consigo sobre o tema e esse foi o motivo de eu ter escrito nos comentários ao artigo 5º organizado pelo Rafael sobre o inciso 4º. Então, a minha análise ela vai ser, não vai ser empírica e nem como a do Ivar e tampouco vai ser tão atual e digamos de teoria política como a da Fernanda, eu vou olhar para a Constituição e ver se a gente consegue a partir dela ver até onde vai a nossa liberdade de expressão e aqui se o Supremo tem algum tipo de direção. Eu vou concordar, eu faço isso daqui um pouco com o Ivar e a Fernanda que o Supremo ainda que ele indique um caminho, ele indica muito mal e é um caminho cheio de buracos com desvios e fica muito difícil tanto para o intérprete quanto para o destinatário saber o que fazer. Mas a minha apresentação está dividida rapidamente em três partes. A primeira é a liberdade de expressão como um elemento estruturante do próprio Estado de Direito, do Estado Constitucional. É um elemento necessário, mas não suficiente. Então, não há Estado de Direito onde não há liberdade de expressão. Havendo liberdade de expressão, não necessariamente a gente vai ter Estado de Direito. A segunda parte é quais são as funções ou a função principal da liberdade de expressão num Estado democrático. Para que a gente precisa de liberdade de expressão em Estados democráticos? E a terceira parte vem aqui, então, na questão mencionada pela Fernanda, que é a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Então, todo mundo que diz eu tenho liberdade de expressão para dizer tal coisa, há determinadas coisas que nós não somos livres para dizer. Não há dúvidas sobre isso. Então, é claro que aqui vai ter um problema e eu vou chamar esse problema de problema da demarcação e a gente vai analisar, então, como, ver até onde vai, então, digamos, relatividade, né, desse direito não absoluto. A primeira questão, então, é, para se ter um Estado de Direito, eu preciso necessariamente ter uma liberdade de expressão. Ele é um elemento estruturante, assim como a gente tem outros elementos estruturantes do Estado de Direito, a liberdade de expressão está junta. Então, a gente pode colocar, então, sufragio universal, igualdade entre homens e mulheres, tudo isso são elementos estruturantes sem os quais não se tem um Estado de Direito. Veja que, aqui, já indica, de alguma maneira, que a liberdade de expressão tem uma posição preferencial, ela tem uma posição preferencial dentro dessa organização de um Estado constitucional. nacional. E o que isso quer dizer? Bom, em termos bastante singelos, é que ela tem preferência sobre eventuais outros direitos. Lembrem que eu disse que não é um direito absoluto, então, essa preferência, ela é relativa, ela pode muito bem ser afastada, mas, como elemento estruturante do próprio Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão, então, tem preferência. Usando aqui exemplos esportivos, eu não sou muito chegado no futebol, mas é assim, seria como o Lakers atualmente, ele ganha quase sempre, eu não sei qual é o melhor time do Brasil, eu sou colorado, mas um colorado bastante fajuto, então, eu não vou me arriscar a dizer que o Inter ganha quase sempre, porque, isso é uma realidade que já faz muito tempo que não ocorre, mas, imagine um time que ganha quase sempre, essa é a liberdade de expressão, ela ganha quase sempre, por quê? Porque ela é a própria, ela está na própria estrutura do Estado Democrático de Direito, o mais importante a se manter aqui é que ela ganha quase sempre, o importante nessa frase é o quase, por quê? porque eu não vou poder dizer qualquer coisa, então, ela não é um limite, ela não é um direito absoluto, ela é, sim, relativa, tá? E aí, eu vou ter, então, dois tipos de limitações à liberdade de expressão, de acordo com o texto constitucional brasileiro, tá? E a gente pode considerar que, de acordo com o texto constitucional brasileiro, a gente tem limitações expressas, de um lado, ou seja, a própria constituição vai definir o que não pode ser feito em nome da liberdade de expressão e limitações não expressas ou implícitas, se a gente quiser, tá? Que são aquelas que decorrem da própria sistemática constitucional, tá bem? Do ponto de vista das limitações expressas, eu tenho duas que são absolutamente diretas à liberdade de expressão, a primeira delas é no próprio inciso quarto que vai dizer é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Então veja que a primeira limitação é o anonimato. A Constituição brasileira veda o anonimato e veda o anonimato por uma razão bastante singela, igual, ninguém vai ser perseguido por suas manifestações do pensamento. Num Estado democrático de direito, ninguém pode ser perseguido por aquele discurso que não viola então a liberdade de expressão. Vejam que essa proibição do anonimato ela não é em si inquestionável, porque a gente pode ter duas formas de uso do anonimato, né? De um lado, o uso danoso, que é aquele eu uso o anonimato para causar dano à imagem de alguém ou causar dano a alguém sem que eu possa ser responsabilizado por isso, mas eu tenho uso político do anonimato. A gente pode pensar em Estados autoritários nos quais se faz uso então do anonimato para contestar eventuais decisões ilegais ou ilegítimas desses Estados. Um dado interessante é, por exemplo, um dos países que mais tem contas falsas no Twitter é a Arábia Saudita. Por qual razão? Porque o Twitter é usado exatamente para questionar as decisões dos mandatários que são ilegais. Então vejam que essa proibição de anonimato já parece problemática. No entanto, o nosso constituinte disse, nós estamos refundando depois de um período ditatorial do regime militar e no Brasil ninguém vai ser perseguido por suas manifestações. Essa é uma limitação expressa. A segunda limitação expressa, se a gente quiser, é a previsão logo abaixo sobre o direito de resposta. Então veja que a própria Constituição vai dizer que aquele que tiver a sua imagem, sua ONU ofendida, tem direito de resposta proporcional ao agravo. Aqui claramente está outro limite. Não um limite à expressão em si, mas sim uma previsão de responsabilização àquele que expressa pensamentos de maneira ilegal. Então vejam que a Constituição traz esses dois limites, se a gente quiser, de maneira expressa e eles são bastante concretos. A gente tem outros limites e aí que a gente pode dizer que eles estão no meio do caminho entre o expresso e o implícito que são aqueles mencionados pela professora Fernanda. Então ninguém poderá ser discriminado e a Constituição tem seis itens ali, origem, raça, sexo. Tudo isso, vejam, são aqueles limites que indicam algo que deve ser feito, certo? Mas não é a própria Constituição que vai dizer não, sobre isso aqui a gente não pode falar. Parece ser, como o Supremo Tribunal Federal veio a decidir depois, um mandamento ao legislador para que ele então depois regule isso. A gente vai ter também as limitações não expressas e aqui a gente vai ter os casos de colisão com outros direitos. Aqui são os casos mais numerosos, a gente tem então aqui o Ivar pode ajudar, não sei se são centenas de milhares de casos espalhados no Brasil e aí qualquer pesquisa empírica de alguma maneira se torna impossível, mas vejam, esses casos de colisão e conflito eles efetivamente vão ter uma resposta com mais então nesse, digamos, nas limitações implícitas, que é o caso liberdade de manifestação, direitos de personalidade, então esse é o caso mais simples que a gente consegue ver. Para isso normalmente então, como se mencionou, a resposta que se dá é a resposta da ponderação. É muito interessante a pesquisa do professor Ivar por uma razão bastante simples, a ponderação é o que a gente ouve nos bancos acadêmicos, eu preciso ponderar e aí a gente não sabe como fazer, nós temos um amigo em comum o professor Ivar o Fernando Leal que tem estudos sobre essa hiperracionalidade dessas ponderações ou da proporcionalidade que demonstram que, enfim, dependendo de como ela é usada ela se torna quase que imprestável por ser tão complexa e aqueles que de alguma maneira estudam direitos fundamentais conhecem aquelas fórmulas do Alex que tem enfim 45 elementos matemáticos para resolver o problema muito bem então não é um direito absoluto a constituição traz limites expressos e limites implícipes muito bem a segunda parte é por que que a constituição então qual é a função de uma garantia da liberdade de pensamento ou da manifestação do pensamento como a gente pode citar então quatro elementos se a gente quiser primeiro é que nem todas as pessoas são boas belas e justas essa é uma das hipóteses nas quais a gente não precisa de justiça segundo o David Hume ele traz cinco hipóteses uma delas é onde todas as pessoas são boas belas e justas isso não é verdadeiro em qualquer sociedade plural a gente vai ter pessoas boas belas e justas que aqui vou mencionar então o doutor Felipe a doutora Fernanda e o doutor Ivar e haverá pessoas que não são nem boas nem belas e aqui com exceção da minha mãe que me considera muito bela mas o resto e não são justas que é o meu caso então uma pessoa falha se a gente quiser usar um pecador para usar a terminologia de algumas pessoas e essas pessoas precisam também ser protegidas na sua manifestação tá muito bem como nós sabemos né que nenhuma pessoa consegue atingir esse grau de santidade de ser sempre boa, bela e justa e que muitas vezes essas pessoas que são consideradas então enfim heréticas para manter aqui no meu na nomenclatura elas falam a verdade é o famoso exemplo da terra se move né então eu assino a carta dizendo que ela não se move e bem baixinho eu digo e por se move né aí ela ainda se move né então eu preciso proteger certo estados democráticos também não vivem sem dissenso eu preciso de dissenso para que um estado plural e complexo como todos como são todas as sociedades modernas possa se desenvolver então o dissenso ele é necessário em estados democráticos tá porque porque aquela falsa sensação de consenso ela nada mais é do que ou o silenciamento como disse a professora Fernanda de vozes minoritárias ou excluídas né tá ou simplesmente aquela espiral na qual algumas pessoas entram simplesmente para evitar qualquer desconforto social né porque nem todos são obrigados a serem corajosos e manifestar a sua opinião 100% do tempo né muito bem então essa falsa segurança do consenso veja ela muitas vezes ela é prejudicial ou em 99% dos casos ela é prejudicial por qual razão porque ou ela está esmagando o dissenso tá ou de alguma maneira ela está silenciando pessoas que poderiam contribuir sim para o desenvolvimento da sociedade tá bem e aqui então vem a terceira e a quarta razão de alguma maneira razões combinadas que é a proteção a ideias minoritárias ou mesmo né pluralidade de divergências tá obviamente que aqui a gente vai ter o problema da demarcação que eu já vou entrar mas a função da liberdade de expressão se a gente quiser por excelência é essa proteger aquela ideia minoritária tá qualquer ideia minoritária não não é qualquer ideia minoritária mas sim proteger aquelas ideias que não são consensuais proteger o iniciante do dissenso proteger o sujeito que levanta a mão e diz é a terra que gira ao redor do sol e não o sol que gira ao redor da terra então nós precisamos proteger esse tipo de dissenso tá bem finalizada essa segunda parte eu queria chegar então na terceira parte que é o problema da demarcação então vejam que nós temos que a liberdade de expressão não é um direito absoluto perfeito agora nós vamos precisar demarcar né obviamente a gente não vai conseguir botar o ponto na linha ah é até aqui que vai a liberdade de expressão então você pode dizer as seguintes palavras e depois disso não haverá mais direito a livre manifestação isso certamente não vai ser possível fazer no entanto é possível que a gente faça distinções entre o que são discursos aceitáveis e o que não são para que a gente chegue então ao máximo possível dessa demarcação e aqui eu vou ter a certeza positiva né então o que eu posso dizer então todos aqui sabem que eu posso dizer eu prefiro um céu azul do que um céu nublado não há nenhum problema aqui nenhuma discussão se isso está ou não protegido pela liberdade de expressão e eu vou ter discursos claramente proibidos né que são por exemplo os discursos racistas então discursos abertamente racistas eles não são permitidos constituição propriamente prevê que o racismo é um crime imprescritível inafiançável logo enfim eu não posso esse discurso não está protegido muito bem e onde eu vou botar a demarcação bom aqui é o problema eu tenho a certeza positiva e tenho a certeza negativa e aí eu vou ter o meio do caminho essa zona cinzenta na qual certamente estão os grandes problemas tanto teórico quanto prático aqui eu vou usar uma distinção feita por um professor americano chamado Ivan Herr ou Ivan Herr entre o discurso de ódio o hate speech e o discurso extremo o extreme speech e eu preciso então diferenciar esse extreme speech que não vai estar protegido daquele discurso de ódio no qual a gente vai ter consequências sociais muito prejudiciais como bem mencionou a professora Fernanda mas que ainda assim a gente pode dizer que ele está protegido muito bem essa separação entre o extreme speech e o hate speech o discurso de ódio a gente vai poder vai ter dificuldade também de colocar o ponto na linha mas algumas coisas certamente a gente pode colocar por exemplo incitação à violência direta contra pessoas específicas isso certamente não pode ser feito a gente não pode ter então a diminuição a determinadas parcelas específicas da população com o chamamento à violência então o chamamento à violência é sempre um discurso extremo e esse não está permitido ou não está protegido a gente vai ter uma discussão muito dura e aqui a professora Fernanda mencionou vejam que é a crítica a instituições ela é está ou não protegida eu posso de alguma maneira criticar instituições posso não há dúvidas que a crítica é verdadeira posso chamar pela violência física contra aqueles que atualmente exercem a função pública naquelas instituições não não posso muito bem até que ponto eu vou ter esse problema da demarcação vejam eu não tenho a resposta para o problema da demarcação a minha sugestão seria a gente olhar para a liberdade de expressão como lá no início eu mencionei esse direito que quase sempre ganha e preferir a liberdade em detrimento da não liberdade obviamente que o slogan liberdade de expressão só se combate com mais liberdade de expressão ele é um simplismo que de alguma maneira não resolve o problema mas me parece que se nós tivermos efetivamente que demarcar e aqui obviamente nós no sentido de o legislador e o poder judiciário é preferível que se assuma então essa liberdade como elemento estruturante e a demarcação seja feita mais garantidora da liberdade do que menos garantidora da liberdade eu não conhecia professora Fernanda esse estudo da ONG artigo 19 mas é assustador então que a nossa liberdade seja no nível restrita vejam talvez esse seja o indicativo que nós precisamos de mais liberdade né nós precisamos efetivamente proteger aquele discurso que nós consideramos absurdo que nós consideramos horroroso tá porque se nós tivermos mais liberdade para esses discursos que são desagradáveis não são enfim socialmente né aceitáveis mas juridicamente não há nenhum crime sendo cometido tá o nosso nós subiríamos imagino eu no ranking da ONG artigo 19 tá e eu vou terminar aqui fazendo uma citação breve do julgado mencionado pela professora Fernanda que é o da liberdade humorística no julgamento do mérito da DI 4451 o ministro Alexandre de Moraes logo na emenda tem uma frase que talvez possa ser essa orientação e ela de novo é uma orientação tortuosa ela não indica bem o caminho mas que de alguma maneira pode servir para o judiciário e para o legislador e é o seguinte o direito fundamental a liberdade cito o direito fundamental a liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras admiráveis ou convencionais mas também aquelas que são duvidosas exageradas condenáveis satíricas humorísticas bem como as que não são compartilhadas pelas maiorias ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional isso consta da própria emenda obviamente que eu não vou cometer nossa maior autoridade nos estudos empíricos aqui o doutor Ivar Hartmann citar a emenda isso depois é desenvolvido no voto então está na fundamentação também Ivar me parece que essa decisão pode ser de alguma maneira esse norte oferecido pelo Supremo ainda que um norte bastante enfim tortuoso sem indicação clara de qual caminho seguido tá bem eu agradeço a atenção e novamente o convite e estou à disposição de todos muito obrigado professor Pedro muito obrigado depois dessa sua explanação ficou bem claro na verdade que o Rafael não te chamou para palestrar só porque ele é seu amigo o senhor deixou bem claro também que conhece bastante o assunto fez uma digressão com premissas muito bem encaixada e que nos trouxe uma conclusão também muito esclarecedora e pegando até um voltando ao que o senhor falou lá atrás sobre a liberdade de expressão ela que sempre ganha e o senhor procurou um time para fazer essa comparação poderíamos dizer que é o Flamengo então o senhor nas próximas manifestações pode dizer que o Flamengo é a liberdade de expressão nos campos de futebol brasileiro mas brincadeiras a parte professores agradeço a participação de os três professora Fernanda professora Ivar professor Pedro eu abri o chat aqui não há perguntas feitas em relação ao que foi explanado provavelmente porque foram explicações bem completas e acabou não deixando dúvidas as pessoas que estão assistindo mas obviamente deixo a palavra aberta para os professores caso queiram fazer alguma consideração final eu gostaria de fazer uma consideração não sei se eu vou pulei aqui a frente professora Ivar se eu fiz peço perdão antes de mais nada para me desculpar a Deido Mor foi julgada eu disse que não havia sido estava pendente de julgamento e agora o professor Pedro Adame bem lembrou que ela já foi julgada pelo ministro Alexandre de Moraes então eu tinha referido só uma medida cautelar então faço aqui meu pedido público de desculpas pelo equívoco e agradeço também professor Pedro Adame que entende sim muito de liberdade de expressão embora eu tenha algumas discordâncias teóricas que já apresentei em outros em outros fóruns e sei que sou minoritária nesse sentido talvez como civilista como alguém que vem do direito privado sobre a ideia de posição preferencial que é uma ideia muito clara para os publicistas mas nós civilistas digamos assim nos questionamos um pouco por algumas razões mas que eu queria destacar só aproveitando esse espaço final e de fala concordando com com o professor Ivar e com o professor Pedro em grande medida só essa discordância sobre a chamada posição preferencial mas que é uma posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal acredito que em todos os julgados pelo menos que eu tenha lido sobre liberdade de expressão e que eu acho que é importante destacar que tem muito a ver com a pesquisa que o professor Ivar trouxe especialmente quando fala dos números da dissonância entre decisões que determinam pagamentos de indenização de dano moral de 5 mil e outras de 200 mil e que eu tinha também mencionado na minha fala inicial quanto ao questionamento que eu tenho sobre essa responsabilização posterior acho isso extremamente perigoso e o perigo disso tanto a responsabilização posterior e que aí vai ter como reflexo essa distinção de valores é o da autocensura o quanto isso gera autocensura e aí eu acho que dialoga com o que o professor Pedro Adani estava falando quando mencionou sobre a sua não conhecimento sobre esse relatório da ONG artigo 19 e preocupação né professor Pedro então extremamente preocupados estamos todos e a mim parece que decorre muito também do poder judiciário porque essa essa insegurança que ele nos traz ocasiona a autocensura quer dizer eu não sei se eu vou ter que pagar uma indenização de 200 mil então eu não falo né porque eu não tenho potencial para isso então na verdade as vozes que acabam tendo lugar são aquelas que podem vir a bancar uma indenização de um porte tão elevado então isso só que eu gostaria de comentar professor Felipe e agradecer mais uma vez também a possibilidade de fala e de ouvir os professores com os quais aprendi muito também nessa manhã considerando já que encerramos os nossos debates e que não há perguntas a serem feitas só cabe a mim em nome do Cedim Centro Estúdio de Direito Municipal da PGM agradecê-los e deixar as portas abertas para caso queiram voltar para futuros seminários as portas estão sempre abertas agradeço aos professores e aos demais presentes muito obrigado Felipe do nada obrigado excelente obrigado tchau tchau bom dia a todos